Sakara Pisa 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 Pato, trampão, silhuo, tiambre, sas o amor Para Matho Conheço Seremos no prato Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Corada, coro, canci Sumpah e canci Aram, sigo, samanci Anak, la, suti Barang, barang, ila morri Amém. 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 A renda luz que se lembra, A glória da sua alma. A glória da sua vida, A glória da sua alma. A glória da sua alma, Amém. 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 Amém.